Ah, agora dá pra testar. Exagero, velho. Pacete, o cara me agredindo, mano. Meu Deus, velho. Que delícia, cara. Cacete. Tá, esse bagulho é muito estiloso. Caraca, velho. Bem na cabeça do maluco. Um raiozinho só pra ele. Nossa, eu não sabia que eu alcançava assim desse jeito. Nunca tinha usado essa espada antes, mano. Oi. E aí, mano. Eu já tô de volta aqui no PVP do Elden. Simplesmente, dos que eu jogo, esse daqui é o PVP mais tóxico e quebrado que tem. Só que ao mesmo tempo que ele tem de quebrado, ele tem de estiloso e principalmente de viciante, velho. Aí você fala, Paulo, o PVP não é tão quebrado assim. Para de exagerar. Aí eu pego e posso te mostrar uma prova. Que? Velho! Velho! Que? 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 Velho! Meu Deus! Que que é isso, cara? O maluco virou o Goku do nada. Gostei. Gostei. Eu me amarrei na sua. Para de falar besteira, velho. Pelo amor de Deus. Eu não para de falar besteira. Aí você fala, Paulo, mas o PVP não é tão tóxico assim. Para de exagerar. Aí eu posso te mostrar uma prova. Ai. Ah, que pende. Que pende. Ah! Bola. Joga, hein? Os caras jogam para cacete. Olha! Que ele vai, mano. Você está cagando para mim. Como o meu canal não é de PVP, eu gosto de explicar direitinho como funciona. Mas na real é bem simples até. Não tem muito o que entender. Quando você chama alguém para te ajudar no teu mundo, teu mundo também vai ficar aberto para ser invadido. E eu sou um invasor. Não sei porque eu falo essas paradas brisadas. Então é por isso que eu sempre vou 2 contra 1, 3 contra 1, geralmente é assim. É uma parada que é injusta, mas quem está invadindo já sabe que é injusto, tá ligado? Basicamente você invade para apanhar, tá ligado? E é assim que eu gosto. Eu gosto desse jeito que funciona no Elden porque eu acho muito interessante. Ser 3 contra 1 é uma parada que eu acho interessante demais, tá ligado? Mas enfim, essa daqui é minha build. Uma buildzinha de raio. Tem várias maneiras de montar uma build de raio. E eu preferi do jeito mais difícil. Só que se vocês quiserem montar uma build dessa, não precisa montar assim. Pode deixar simplesmente a arma com afinidade de raio. Só que eu deixei a arma só com destreza. Eu deixei essa daqui com destreza e eu posso passar raio nela. Para o vídeo fica insano de fazer isso. Só que é bem chato de ficar farmando esse item de passar raio na arma. Mas é muito estiloso, dá para passar correndo assim. Nossa, muito nice, velho. E fica com efeito visual, né? Essa daqui ela está com raio nela, só que não tem efeito visual dos raios na arma. Essas daqui são os meus stats. Essas são as armas que eu estou usando. No geral tem as skills que eu gosto bastante de usar. Essa daqui é basicamente uma build de tempestade, né? Eu ia fazer a build só de raio normal, relâmpago, amarelo. Só que duas armas da build que eu gosto muito, elas misturam vento e raio, né? Aí fica a tempestade, no caso. São essas daqui. E eu achei esse conceito muito louco, tá ligado? Tem essa daqui também, prótese de veterano. Que ela dá o ataque de vento, depois de raio. E é muito louco, velho. Muito louco. Na moral. Então é isso. Bora amassar geral e ser amassado, apanhar e bater e se divertir no geral. Deixa eu até colocar meu capacete de volta aqui. Como diria o Bob Esponja, estou pronto. Meu Deus, estou pronto. Eu tenho que deixar o bagulho mais vergonhoso possível. Credo. Na moral. Só falando. Tá. Eu tô vendo... Três caras... Meu Deus, isso não vai dar bom, tá? Ei! Isso não tá com cara de que vai dar, sinceramente. Ai, 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 calma. Tá, deixa eu tentar separar eles. Quer dizer, na real eu vou tentar atacar. Nossa, nossa, nossa! Esquece, esquece! Como faz? Como faz, mano? Eu parei pra dar um golpe nos caras e já fui combado completamente. Calma aí. Tá, e já que eles estão vindo todo confiante, eu acho que deve eu fazer isso, né? Se eu não mudasse de arma tão lento. Ai, beleza, que eu ainda tomei isso. Isso, vem bufando. Boa. Não. Devia ter ficado de mão dada. Ô, outro foi meio, vem bufando. Isso. Ai, 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 velho. Bom demais, né? Os caras ficam muito confiantes que eu não tô 3 contra 1 e dá nisso. Eita, nem nasci, os caras estão spamando magia. Ai, isso daqui vai ser interessante, no mínimo. Lá pra dentro não tem muito... Quase que eu não desviro. O sol, velho, que dos malucos! É assim que eu gosto, hein? Se não for assim, não tem graça. Simplesmente só as nuke na minha direção. Deixa eu bufar de novo essa daqui. Vou bufar essa daqui também. Eu não sei se eu vou ter outra chance pra fazer isso, né? Ah, eles tão bem lagados, né? Como assim? O que ele... Entendi, entendi. Esses malucos devem ser da China, tá ligado? Acho que daqui a pouco ele morre, na real. Ele não tomou o dano ainda? Isso daqui a pouco ele morre. Esse daqui deixa um rato, né? É, a gente tem rato. Beleza, mano. Estou falando. O raio pegou na cabeça do maluco. Ele nem desviou. Olha, ele tomou o dano agora. É só manter a calma. Boa. Dois. Dois a menos. O que eu faço com esse carinha agora? Nossa, ele ficou com um de vida. Eu pensei que ia ter matado. Esse maluco tá perigoso, hein? O que que foi isso, velho? Lapada seca, simplesmente. Caraca. É o altar do luar. Nice. A arma tá bonita aqui, hein? Ainda tem o maguinho. Nossa, ele não tem vida, velho. Outro que eu não vim. Olha o chicote dele. Caraca, tá muito estiloso no escuro, assim. Caraca, caraca. Bom, deixa eu testar esse daqui. Tá muito estilosa essa build aí. Meu Deus, mano. Que muita foi essa, cara? Aí, no lago. Pô, no lago é bom porque relâmpago dá mais dano na água. Então, pra mim, vai ser muito bom isso. Provavelmente vai ser gank, né? Outro de... Tá disfarçado de cristal no meio da água. Beleza. Entendi. Eu tô com aquele buff ainda aqui, dando mágico e me cura. Só que dura 30 segundos só, então dá pra ir pra cima logo. Tem que ter... Nossa. Meu Deus. Se não fosse o buff agora, eu ia ter morrido, cara. Quer dizer, eu só fui pra cima porque eu tava com o buff, né? Senão eu não vou pra cima igual um louco desse jeito. Só que isso daqui vai ser interessante porque o carinha... O carinha que tá... Que tá de corpo a corpo, ele não vai querer ser parado maguinha. Eles vão ficar nesse jogo, então eu vou ter que ter paciência porque senão... Se acontecer o que aconteceu ali agora de novo comigo e eu sem tá com aquele buff, eu vou morrer e... Não vou conseguir nem fazer nada, sabe? Então eu vou ter que ter um pouco de paciência, sabe? No geral, tipo... Quando você vai invadir, tá ligado? Por mais que eu goste muito de ser agressivo... Você tem que pensar um pouco. Senão você só vai ficar se frustrando. Eu vou tentar... Eu vou tentar tomar um dano do maguinho. Só que pode ser muito arriscado, sabe? Só pra ver se ele vem pra cima. É. Ele não vem pra cima, velho. Se eu separar ele em 5 segundos, eu levo, tá ligado? Eu só não posso tomar o combo dos dois. Eu não tenho paciência pra ficar fugindo muito, então dê-me isso, tá ligado? Hum... Tá, vou aí. Nossa, olha o dano que eu tomei. Beleza. É, aí foi... Foi bem como eu pensei. O cara sozinho não dura 5 segundos, aí. Como ele vai? Ele sabe jogar, ele tá dando combo. É, aí foi. É, aí foi... É, aí foi. Eu tô indo lá. É, aí foi. Na moral, tentar acertar o dragãozão nele. Meu Deus, véi. Maguinho, véi. Vai com calma, véi. Vai com calma. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Ah, já tem três caras ali me esperando. Tá. Vai ser meio complicado. O bom de estar três contra um... Deixa eu trocar por esse daqui. É que eles ficam confiantes. Se eles ficarem confiantes, eu acabo tendo uma vantagem. Nossa, soluta ali que eu comei. Ah! Beleza. Obrigado por ser... Cego. Aí. Tá, também. É um cego falando do outro, também. É um cego falando do outro, também. Eu não sou acostumado a jogar com arma de suco, assim. Mas... É interessante, até. Só que eu tenho que mudar um pouco minha gameplay pra conseguir jogar com ela, sabe? Só que eu gostei bastante. Essa daqui é estilosa pra cacete. Ela tem um combinho ainda. Foi salvo. Tá, agora não foi salvo. Calma, calma, calma. Calma aí, calma aí. É, mas... Só... Trocar pra essa daqui. Eu quero testar um negócio, mas eu acho que ele está muito lagado, hein. Queria ver se... O maluco não para, velho. Eu queria ver se o pisão, ele comba com raio, só que não comba, né. Essa build está muito versátil, velho. Tô gostando bastante. Tem umas paradas muito loucas. Já tinha um invasor aqui antes. O host parece que joga muito bem, velho. Tá bom? Tá solando, mano. Tem um azul vindo ali. Olha, ele querendo ir pra sujeira ali atrapalhar um dos caras. O host matou um pouquinho com azul. Nossa. Ai, ai. A voz do cara é muito engraçada toda hora. Ah O maluco tomou uma sequência insana. Vamos tentar matar ele com isso daqui. Agachadinha. É muito louco esse dragão. O bagulho vira tipo um ultimate pra build, sabe? Só que não dá tanto dano porque eu não tenho muita fé, né? Se a minha build fosse só de fé, esse daqui ia ser hitkill basicamente. O host. Ah, ele tá ali em cima. Ah, ele tá fazendo... Como que é? O clube da luta, assim, sabe? Ele deixou o mundo dele aberto sozinho. Ele tá usando o item pra ficar chamando o Zazu. E ser invadido. Só que se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro aqui, tá ligado? E aí, mano, desce aí. Desce, desce, desce. Ó! Pouso de super-herói, hein? Tá, ele joga bem mesmo. Eu vou fazer a pior coisa, que é usar uma arma. Que eu não sou muito acostumado, né? Beleza. Nossa! Nossa! Ei! Ei, ei! 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 Eu não sabia que esse machado era tão forte assim. Só que eu tenho que entender melhor o jeito que ele funciona. Eu não sei se ele... Não sei se ele comba completamente. Beleza. Tá, melhor eu sair daqui, né? Nossa, ainda bem que eu... Ainda bem. O sentido aranha falou pra eu sair dali, ué. Por que eu falo tanta besteira, hein? Nice! Ai, ai, ai! Meu Deus, meu carinha ficou... Com paralisia ali! Boa. Tô preso no corpo do cara Boa, boa Ah, agora que eu entendi como funciona o machado Ele dá roll cat, basicamente Ele pega o cara no meio da rolada A segunda parte dele Cadê o host, velho? Não acredito que ele vai Peidar Ele vai fugir pro boss Depois de tudo isso Aí sim, mano Muito bom, velho Que delícia, cara Palácio de Maldiwin Aqui é muito louco Gosto bastante desse lugar Isso, mano O cara é um botijão de gás Simplesmente Todo fofinho, mano Como faz? Tá, mas eles estão com o cara de que estão aprontando alguma coisa, né? Isso não tá muito seguro, não O cara só tá esperando ali, né? Mano, minha vida já tá pela metade Ok, é Gostei, gostei Como ele vai? É o Spamas Fingindo que ia fazer duelo honesto Aí só esperou o amiguinho dele me distrair Nossa Mano E esse combinho? Cacete, velho Gostei, gostei Combinho gostoso Ó, já espalmei Uhum Já spawnei no veneno Deliciosamente Três caras Isso não vai dar bom Apesar que aqui pelo menos tem Como se movimentar bastante, né? Caso eles vindo Buffando, mano Não, não Não, não Calma aí Minha vida já tá pela metade Tenta dar a volta por aqui Como você tá aqui sim, mamado? Meu Deus do céu Esse daqui é um gankzinha pesada Gostei Ele ainda tomou o dano do bagulho Tá É, aqui dá pra movimentar bem Tentar separar os caras, né? Tentar jogar um pouco inteligente Uhum Caramba, combinho, velho Beleza Separou um Já era Esses negócios não pegam nenhum Eu não entendo Às vezes pega Às vezes não pega Os inimigos Passei um bagulho sagrado Fez de choque Tá moscando aí Nossa, meu Deus Aí Aí foi inteligente, hein? Vem Vem Escolheu Falou que mandou logo um alt-f4, hein? Aí sim E aí E aí E aí